A Sora, indústria de alimentos, LTDA Olá bonitinhos das redes sociais, eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou E você está em mais um episódio do Experimentei Veg E o diretor está me imitando E como vocês já devem ter visto na capa ou aqui embaixo em algum lugar A experimentação de hoje é o que? Queijo ralado E hoje a gente vai experimentar o queijo ralado vegetal Sora Mas quem é a Sora? Sora? Quem é a Sora? Sora, indústria de alimentos, LTDA localizada em Salvador, Bahia Segundo seu site, atua no mercado de alimentos à base de proteína vegetais e multigrãos Possui também linha vegan com a missão de desenvolver e fabricar alimentos funcionais 100% vegetais, multigrãos e veganos Que contribuem para o bem-estar, saúde e qualidade de vida das pessoas e sustentabilidade do planeta Tem como visão serem referência e destaque para o mercado brasileiro e internacional na fabricação de alimentos funcionais 100% vegetais, multigrãos e veganos Promover entre seus parceiros e colaboradores uma gestão focada no capitalismo consciente e bem comum Vamos para a leitura do rótulo? Então eu vou abrir aqui, bom que esse pacotinho deles, ele é pequenininho, mas dá para ler bem, gente Vamos lá Ingredientes Foca aqui, diretor Amendoim triturado, castanha triturada, farinha de mandioca, sal, alho aromatizante e corante natural, cúrcuma Alérgicos, contém amendoim e castanha, não contém ingrediente de origem animal, não contém glúten Então a galera que é celíaca também pode usufruir desse queijinho Quem está querendo fazer uma dietinha, quem é intolerante à lactose, todo mundo, quem quer ter uma alimentação saudável Pode consumir o queijinho vegetal fora Quer mais motivo para substituir o queijo raro comum por esse aqui? Além de não ter leite animal, não ter glútele também, não tem colesterol e tem menor teor de sódio Não tem exploração, não tem sofrimento, não tem conservante, não tem coagulante Não traz problemas à saúde ligados ao consumo de lactose Quer saber quais os problemas relacionados à lactose? A gente tem um vídeo sobre isso, coloca aqui, editor Mas Mari, depois de tudo isso, ele custa muito caro Pois bem, esse pacotinho de 50 gramas eu comprei por quase 4 reais, porque eu comprei vários Quanto mais você compra, mais barato fica, né? Mas a unidade dele está saindo por volta de 4 a 5 reais Mas Mari, onde eu compro isso? Onde eu compro? Nunca sei, não vi no mercado comum Eu comprei num site de vendas, mas você pode comprar em qualquer site de venda Em empórios, em lojas de produtos naturais, em lojas veganas, físicas online E também eles têm a loja de fábrica, que fica na Avenida Barros Reis, 738 Arraial do Retiro, Salvador, Bahia E no site da Sora tem o link, onde você pode comprar pela loja online de todo o Brasil E agora vamos para a parte que interessa deste canal Vamos experimentar Então eu vou pegar aqui meus adereços de experimentação Vou pegar minha tesourinha Eu achei, né, que a produção ia preparar uma macarronada da mama Hum, como é que chama? Uma bolonhesa de soja Mas não, vai lá, você vai comer seca Se engasgar, bebe água Que água da torneira, não tem problema Não vai sair caro, não Tá pensando, esse diretor aqui é bravo Bravo ele Depois ele vem aqui querer experimentar Gente, o cheiro de boinhas Cheirosinho, cheiro de queijo ralado mesmo Ó, quer cheirar, diretor? Também não dou Você não fez macarronada pra mim? Deixa você Agora vamos ver aqui a textura, a aparência dele Vou colocar aqui em cima do pratinho, porque eu pra derrubar é um dois Ó, a aparência dele Não sei se dá pra dar um close aí O cameraman Tá pra vocês verem aí? Abre a boca É queijinho A aparência dele é bem próxima do queijo ralado Sabe quando aquele queijo ralado ele é bem Quando aquele bem miudinho Bem fininho Ele é desses assim Agora, nossa Vou experimentar esse toalete aqui, eu vou engasgar, né gente? Eu peguei bastante pra vocês verem Melhor Agora, pra experimentar, vamos diminuir Vamos fazer a fina, né? Vamos fazer a educada Pra parte boa Quer provar? Eu fiquei tanto tempo sem comer queijo, gente Até comer esse queijo ralado aqui A textura, ela é bem parecida com o do queijo Mas como eu sei que ele tem farinha de mandioca Eu associo também um pouquinho a textura Parece que é um queijo ralado bem fininho Misturado com um pouquinho de farinha de mandioca Não sei se é porque eu já sei que é isso E daí eu assumilo bastante O gosto é bem parecido Ele é bem saborizado Claro, comer ele puro é diferente de comer Acompanhando alguma coisa, né? É diferente de você comer Eu já usei também na macarronada No molho bolognese e tal E fica bem gostoso Faz aquele molhão bem temperado ali Com uma PTS miudinha Que lembra carne moída, né? Pra quem não conhece E usa esse queijinho, gente Fica muito bom Fica muito gostoso Eu coloco também no pão Faço buraco quente Com o molho bolognese E coloco esse queijo ralado Então ele vai de boa Única coisa Se você quiser fazer Como é que chama Quando você põe queijo ralado E vai no forro? Gratinar Gratinar Não vai gratinar, né? Gente, não se iluda também Mas vai saborizar de boas Eu já coloquei Já testei pra gratinar Não gratinou Mas ficou gostosinho também Fica uma belezinha Mas Mari Esse produto é só gostoso Tem alguma nutrição É saudável? Vamos dar uma olhadinha Na tabela nutricional Essas letrinhas são a benção Vamos lá Valor energético 10 gramas Uma colher de sopa Que é a referência aqui Baseada numa dieta De 2.500 calorias Valor energético 41,6 Você come uma colher de sopa inteira 41,6 calorias 2% Do seu consumo diário Olha, de boas Carboidrato 5 gramas 1,6% Proteína 2 gramas 2,8% Gorduras totais 2 gramas 3,5% da diária Saturadas Nada Gordura trans Nada Fibra alimentar 0,6 Dá 2,4% Da diária Sódio 45 miligramas Dá 2% Do consumo diário Cálcio Olha que legal 4 miligramas 0,4% Do consumo diário Magnésio 16,6 miligramas 6% Do consumo diário Por que magnésio? Porque O cajinho É feito A base De castanhas Se você quiser saber mais Sobre as castanhas A gente tem um vídeo sobre isso Pedi pro editor Colocar aqui em cima também Depois de terminar esse vídeo Dá uma olhadinha lá Que é bem interessante Falando sobre as castanhas Brasileiras E muito boas E que mais? Você pode usar esse queijinho Aqui além da macarronada Eu uso também No pão de alho No not dog A gente tem receita de not dog Se der, editor Coloca aqui também Ah, e já usei também No bolinho de arroz Fica bom também Agora Vamos pra calçada da fama? Primeira nota Sabor Nota 4 Porque faltou Porque ele não Gratina Não derrete Então falta aquele Toquinho, sabe? Da gostosura Mas é bom Do mesmo jeito Preço 5 estrelas Mesmo ele sendo vegano A gente pode ver Muitos alimentos veganos Industrializados São mais caros Do que os tradicionais Já o queijo ralado Ele tá dentro Do preço convencional Acessibilidade 3 estrelas Infelizmente a gente ainda Não acha ele em qualquer lugar Não tem mercado Não tem supermercado São lugares mais voltados Comércios mais voltados Pra alimentação saudável E vegana Mas hoje em dia Muitas pessoas Têm acesso A internet Fazem compra Pela internet Aí dá uma melhorada No acesso Mas Mari Então essa marca É vegana? Sim É uma marca vegana Livre de testes Exploração animal E também Não patrocina Nenhum tipo De exploração animal Como o rodeio Então logo Os produtos São veganos Sim O produto É muito vegano Já que estamos Falando em queijo Você pode ver também O vídeo de receita De queijo de castanha E psyllium Gratidão por ter acompanhado A gente Em mais um vídeo Procura a Mari Também nas redes sociais É tudo o mesmo nome E lembre-se Lave as mãos Beba água Faça carinho Nos bichinhos E até o próximo vídeo Que eu vou caçar Um macarmozinho Pra comer com o meu queijo Tchau Tchau